Vingadores, Frozen, Dragon Ball, você sabe o que essas franquias tem em comum? Todas elas arrecadaram menos dinheiro que essa tartaruga aqui. Ao longo dos anos, as tartarugas ninja arrecadaram mais de 17 bilhões em diferentes mídias. E agora eu cheguei aqui na Bahia pra conversar com o Leo Santana e Karine Gabrieli, que são dubladores do novo filme e vão me ajudar a contar um pouquinho da história das tartarugas. Vem junto comigo. Eu tô aqui perto do avião, né? E olha só o avião todo tematizado com as tartarugas já. Já tô bem ansioso, curioso pra ver esse filme, já tô me embarcando. Já estão me chutando, a gente aqui tá todos influenciando fotos, e os caras vão tipo, pelo amor de Deus, sobe! E é óbvio que a gente vai comer o quê? PIZZA! TORTUGUIZA! Durante voo eles entregaram também essa faixinha de Michelangelo aqui, que eu tô usando, e também deram até um pinho, ó, em tartarugas ninja. Olha que coisa maravilhosa! E aí? Ah, aqui! E aí? Chegando aqui pro Coctel, tá bem bacana, tá bem tematizado com as tartarugas ninja, que é bem legal. Vai começar agora essa noite, e amanhã a gente vai ver o filme e fazer essa entrevista. O Coctel foi muito divertido, foi muito legal, as tartarugas estão dançando todas as músicas brasileiras, isso foi sensacional, mas agora eu acordei um pouquinho mais cedo, porque eu quero ir com tantas tartarugas num lugar diferente, vamos lá? Eu tô aqui na frente do mar pra falar que as tartarugas nasceram na cabeça de dois amigos, o Kevin Eastman e o Peter Lerge. Eles eram fanzaços de quadrinhos, eles sempre pensavam, como a gente pode criar alguma coisa nossa, a gente quer criar algo pra se divertir, pra dar risada, eles eram muito fãs do Jack Kirby. Um dia eles estavam em casa, né, se divertindo, vendo coisas e tal, aí um desenhou pro outro uma tartaruga, aí o outro complementou, de repente nasceram as tartarugas. Lançada de forma independente, a HQ rapidamente virou um mega hit, pois mostrava a história dessas quatro tartarugas lutando contra o crime de uma maneira sombria, violenta e em preto e branco. Muita gente tentou fechar com as tartarugas depois desse sucesso inicial. Empresas queriam fazer bonecos, desenhos... Mas os criadores estavam muito receosos em perder o controle das tartarugas e elas virarem algo que eles não gostavam. Foi então que apareceu esse cara. O Mark Friedman serviu como uma espécie de agente pros criadores das tartarugas. Foi ele quem fechou um acordo pra uma linha de brinquedos, fechou o acordo do desenho animado e, acima de tudo, fez com que os criadores mantivessem os direitos de sua criação. Como você pode imaginar, houveram algumas mudanças pra se adaptar pro público infantil. Desconfiaram na visão, eles acreditaram no que podia acontecer e as tartarugas tomaram o mundo. Mesmo após o fenômeno dos anos 90, sempre tem um filme ou uma série que mantém as tartarugas vivas no coração dos fãs. E agora eu tô indo lá no cinema antes de fazer as entrevistas pra conferir esse novo filme. Porque, obviamente, a vestida do Donatello, sempre o meu favorito. Porque nerd reconhece nerd, né? Então... E também porque minha mãe quebrou uma vassoura e me deu um bastão. Eu falei, nossa, eu sou Donatello agora. O brinquedo mais fácil de fazer dos anos 90 é dessa arma. Ai, meu Deus! Eu vou me traçar. Léo, o que aconteceu? O Doni tá sangrando? Ainda tá na minha perda! Já vi o filme, mas eu não vou falar dele agora. Vou guardar pra depois. Pra depois da pré. Porque agora tem que me preparar pra essa entrevista. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado por me receberem. Parabéns pelo trabalho no filme. Vamos começar falando sobre qual o desenho das tartarugas. Cada um é de uma geração, né? Eu queria saber qual o desenho das tartarugas marcou vocês em infância, que vocês assistiam. Teve algum que vocês gostavam bastante? Caramba, agora você me pegou, hein, cara? É, eu também não lembro qual... Eu assistia de forma muito aleatória tudo, assim. Não vou te dizer especificamente cada edição, como a de agora, né? O Caos Mutantes e tal. Mas acho que todos, mano. Sempre que vai passando, como sempre tá aparecendo, sempre tem um novo, né? Exatamente. Eu assisti na TV. Tipo, o que tava passando na TV, eu tava lá assistindo. Então, essa é a vantagem, né? As tartarugas vai passando por anos, então elas estão sempre com alguma coisa legal. Cara, que animal! Não fale mais assim. Pleno 2023. Foi mal, pai. Então, como foi o processo de dublagem pra vocês? Como vocês receberam o convite? Como foi esse processo pra vocês fazerem? Pra mim foi... Ao mesmo tempo que foi surpreendente, assustador, foi de caramba, que máximo! Eu sempre tive vontade de atuar. Tenho essa vontade até hoje, assim, essa curiosidade de atuar. em filme ou qualquer outra coisa, enfim. E aí, quando eu recebi o convite de dublar, e quando eu soube que era o filme, as tartarugas de caramba, não é possível. De caramba, mas como deve ser, mano? Deve ser uma responsa das ruas. E um filme de desenho, um filme com uma história tão gigante como as tartarugas, eu digo, ah, mas eu vou. É. Eu vou, vamos nessa. Se eu não sei, eu vou aprender agora. Gente, João. Ah, curte, curte, curte. Achou, achou, achou. Dá pra parar de me zoar? Já não tem mais propriedade pra falar, já vi pastora de alguns, enfim. É, eu já fiz algumas coisas, mas quando eu recebi o convite, eu também já tinha visto algumas coisas sobre o filme, ou... Eu moro em Los Angeles, então já tinha várias coisas, assim, na cidade, e os meus amigos também já estavam falando sobre, tipo, ah, o filme, não sei o quê. E aí, quando eu recebi o convite, eu falei, pronto, pronto, tá aí. E aí, eu já gostava também. Então, assim, não foi difícil dizer assim, sabe? Na hora que eu recebi, falei, vamos. E aí, eu fiquei sabendo também que o Wendell Bezerra ia me dirigir, e eu nunca fui dirigida por ele, mas sempre quis. Mas e eu, primeira vez. É, isso. Pois é, eu tava nervosa, e eu já tinha uma experiência aí, pô, o cara é uma lenda, né? Mas assim, foi super legal, ele foi maravilhoso, ele arrasou dirigindo, e eu amei fazer aí, Floro. Ah, adolescentes, incrível, bizarro. Beleza, ah, fala mais. Obviamente, eu quero saber tudo sobre vocês. Ó, agora eu quero saber qual tartaruga vocês se identificam mais. Leonardo, Donatello, Michelangelo ou Rafael? Ó, tirando a minha Gengis Rã, não é clichê, não. Falei isso agora há pouco, porque ela tem muitas características, assim, que realmente sou eu, pela influência do pai, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Mas, tirando a Gengis Rã, volto a dizer, eu tô entre o Leonardo e o Rafael ali, cara. Duas energias, assim, totalmente diferentes, ao mesmo tempo caóticas, ao mesmo tempo muito parceiro, muito gente boa. E eu sou isso, assim, ao mesmo tempo que é o extremo, eu diria, desacelero. O Rafael é muito isso, pra frente, energético pra caramba. Enfim, acho que é isso. O meu, que eu me identifico mais, é o Leonardo. Eu acho que ele é, tipo, meio, assim, meio, como que se fala? Centrado? Uma tartaruga, mas centrado. O posturado e calmo. O posturado e calmo. É o Leonardo, eu me sinto posturado e calmo. Mas eu também tenho um lado, Michelangelo, que é por isso que é a minha favorita. Michelangelo é a minha favorita, eu acho que ela é zoeira, eu gosto de pizza, eu gosto de tudo. Mas, no dia a dia, eu tento ser posturado e calmo. Como o Leonardo. Juntos, vocês podem fazer qualquer coisa. Calma, Mania! Olha só, gente, aqui nós temos uma comunidade, né, chamada Entre Migas, onde todo mundo é miga. Você é miga, eu sou miga, eu nem é miga. Oi, miga. Somos todos migas. E aí, agora, eu queria fazer umas perguntas pra vocês, pra vocês responder o que vier na cabeça de vocês, certo? Tá. Então, eu queria saber um filme ou uma série que vocês estão vendo agora que não seja Tartarugas Ninho. Caramba. Cara. Eu tô reassistindo Breaking Bad. Muita. Reassistindo. Eu não sei o que é, mas eu já assisti mais cinco vezes a história de Pablo Escobal. Não. Muito possível, cara. E eu tô assistindo pela quinta vez, porque eu fico o tempo todo tentando acreditar que não é real, sabe? Ele levou hipopótamo pra lá, né? Nossa senhora. Não existe aqui. Ó, vamos lá. Agora, palavrão favorito. Palavrão favorito. Vamos falar. Palavrão favorito. Acho que porra. Ai, não sei. Caralho, eu tô gostoso, né? Caralho. Eu não tenho... Caramba, velho. Agora você me pegou. Você fala assim... Fala o primeiro que vem na cabeça. Mexi. Ah, o PQP. Ah. Ah, eu tô me sentindo menos posturada e calma agora. Você tá tanto bonito. Eu falei na holandes. Assim, o PQP e o caralho. Acho que é isso. Tudo que tá aqui pra caralho. É, quando você vai, você solta. Vai automático. Vamos lá. O elogio favorito de vocês, pra receber e pra dar. Cheirosa. Recebi. Cheirosa, recebi. É. Eu também. Sério. Cheiroso. É isso, gente. Ó, vocês são muito cheirosos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer entrevistar vocês. Muito obrigado, gente. Posso pedir uma foto com vocês? Eu quero posturada e calma. Aqui é Anne Gabriele e Léo Santana. E eu queria convidar todos vocês pra assistirem as Tartarugas Ninja Caos Mutante, dia 31 de agosto, no cinema. Não percam. Leva todo mundo. A mão do vovó, a titia, os pais. Leva toda a criançada que é livre pra todo mundo. Olha. Como é que pode? São jabutizinhos? Não acredito que existem outros mutantes. Chegando pra pré-estreia agora, especial. Estamos aqui na pré-estreia já de Tartarugas Ninja, passando pelo tapete verde. E agora a gente vai ver o filme pra pegar mais coisas, mais easter eggs e falar mais sobre isso. Para de falar, tá me desconcentrando. Se tá bem, relaxa. Ele vai morrer. Agora fazendo aquela análise honesta express, cara, Tartarugas Ninja é um filme pra quem é fã de Tartarugas Ninja. Porque toca bastante na nostalgia. É muito gostoso de assistir ao mesmo tempo que tá chegando o Nelson Pena. O homem passou aqui na minha frente e tive que parar. Tive que parar. Mas enfim. Tartarugas Ninja é um daqueles filmes que vai tocar da sua nostalgia e também vai agradar um público novo. Eles adaptam muito bem a cultura das Tartarugas à galera atual. Tá muito divertido. Eu sou um fã do Donatello. Sempre fui. Então o jeito que ele está nesse filme novo tá muito legal. Adorei a experiência. Adorei essa viagem. Paramo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado também. Fala pra gente nos comentários se você já viu o filme e se você gostou de conhecer um pouco mais das histórias das Tartarugas Ninja. Um beijo e até a próxima.